Olá, estamos de volta com mais um Saúde em Dia. Hoje o nosso programa tem o privilégio de entrevistar o Dr. Sandro Eurico Ferrello, cooperado da Unimed. Dr. Sandro, ele é médico especialista em angiologia e cirurgia vascular. Ele é o responsável técnico pelo serviço de cirurgia vascular do Hospital Regional do Vale do Paraíba. É também o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular da Regional do Vale do Paraíba. Dr. Sandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a parte vascular, que é a sua especialidade, né? Vamos aqui. Tanta joia. Na verdade, eu até gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao tabagismo. Veja só, já escutei falar que uma das causas da cirurgia, dos problemas vasculares, né? Um dos grandes responsáveis seria o nosso querido cigarro, né? O grande vilão aí de muitas coisas. Parece que ele também está envolvido no problema aí. É isso mesmo ou é um mito? Não, esse é um fato incontestável. Realmente o tabagismo, né? O hábito de fumar o cigarro, ele induz o aparecimento de muitas doenças de todo tipo, incluindo as cardiovasculares. E principalmente as cardiovasculares. Muita gente acha que o cigarro, ele tem um fator prepoderante só nas doenças pulmonares. Não é bem verdade, não é bem isso. Desculpa até cortar. A gente sabe que o cigarro é um grande vilão na nossa parte que a gente conhece, a parte odontológica. Também. O cigarro é um grande vilão, mas parece que ele faz muito mais mal do que só isso. Na verdade o cigarro é realmente o grande vilão mesmo e o que se sabe do cigarro, o que a mídia explica naqueles maços de cigarro que você vê, aquilo é só uma ponta do iceberg. Eles batem muito em cima de câncer, né? Mas aquilo é a ponta do iceberg. O cigarro faz muito mais mal do que isso. E a gente tem um jargão na nossa especialidade, que quando se fala que o cigarro é só câncer de pulmão, câncer de pulmão, câncer... não é bem assim. Ele, obviamente, é um dos grandes fatores do aparecimento do câncer pulmonar, mas a gente costuma brincar que o cigarro lambe o pulmão e morde a circulação. Na verdade ele é um dos grandes responsáveis pelas doenças cardiovasculares, que são os infartos, os acidentes vasculares cerebrais, as tromboses vasculares, o aparecimento de doenças obstrutivas. Na verdade, a patogenia do cigarro é promover uma obstrução gradativa nas paredes das artérias. É como se fosse formando uma camada por dentro da artéria e isso vai estreitando a passagem do sangue até que ela acaba se fechando. Obviamente o cigarro não é o único responsável por isso. Você vai ver que tem pessoas que nunca fumaram e tem essa doença. Tem esse. Sim. O colesterol, às vezes... Você escuta e fala, não, mas fulano nunca fumou e tinha essa doença. É fato. Mas, seguramente, o cigarro, ele acelera muito o desenvolvimento dessa doença. O índice de pessoas que fumam e tem problema é muito maior de pessoas que não fumam e tem problema. Sem dúvida. Ele é estatisticamente significativo. Todas essas doenças cardiovasculares que eu falei pra você, elas têm uma íntima relação com o hábito do tabagismo. Correto. O cigarro, na verdade, o que ele provoca, todos nós, a partir de uma certa idade, a partir da quarta, quinta década, começamos a ter um depósito de placas de ateroma dentro das artérias. É o ateroma, né? Todos temos. Isso faz parte do envelhecimento. Correto. Só que quem fuma tem a velocidade de formação dessas placas de ateroma 18 vezes maior. 18? 18 vezes maior. Isso é significativo, né? É bastante considerável. 18 vezes maior. Então, se você falar que o cigarro não é responsável, quer dizer, é uma grande balela. O cigarro é, sim, um dos grandes responsáveis pelas doenças cardiovasculares. Existem, inclusive, algumas doenças que elas são restritas só a quem fuma, doenças vasculares. Que é, por exemplo, o caso da trombogeite obliterante. É uma obstrução das artérias abaixo do joelho que só acontece em quem fuma. Esse é um privilégio do tabagista. Privilégio do tabagista. Que privilégio, né? Pois é. O privilégio das avessas. As avessas, né? Bom, mas estando, tendo o paciente, esse problema, esse ateroma, esse depósito, né? O, a grosso modo, o entupimento, né? De alguma artéria ou veia. Tem um tratamento pra isso, né? Claro, sim. O que o vascular, ele vai estar fazendo ali, o cirurgião vascular, pra poder evitar ou diminuir ou, às vezes, ter que eliminar totalmente, né? O que que... Felizmente, hoje, a gente, cada vez mais, né? A medicina, assim como a odontologia, é uma ciência que não é estanque, né? Ela é sempre progressiva. Graças a Deus. Ainda bem, né? Graças a nós, nós vamos precisar. Verdade. E, então, nós temos um arsenal terapêutico muito grande, hoje, pra tratar essas doenças. Obviamente, nem sempre nós ganhamos. Às vezes, a gente perde da doença, isso faz parte do jogo. Perfeito. Mas você tem, sim, quando o paciente tem uma doença vascular, obstrutiva, então, dependendo de como estiver esse paciente, você pode partir pra duas áreas. É o tratamento conservador, que é tratamento medicamentoso e medidas de correção, né, gerais. E o tratamento invasivo. Você disse até um arsenal terapêutico, né? Então, pode ser tratado apenas com remédio. Pode. Não precisa de uma cirurgia em todos os casos. Não, nem em todos os casos. Mas, como eu ressalvo, a abolição do cigarro tem que ocorrer. Sim. Se não, a gente fala, às vezes, pros pacientes, mas você tem que parar de fumar. Doutor, eu não consigo. Então, você já sabe que esse paciente é um paciente que vai ter dificuldades de ter uma boa resposta ao tratamento. Porque a boa resposta está diretamente ligada à abolição do tabagismo. Mudança de hábito. Mudança de hábito, sem dúvida nenhuma. Tem outras coisas também que daí você vai ter que corrigir. É um paciente que pode ter deslipidemia. Então, você controlar o colesterol, controlar a hipertensão. Entendi. Controlar a glicemia, né, o diabetes. E esse tratamento não invasivo, né, com esse arsenal medicamentoso, o que seria? É um remédio para diminuir essa deposição? Ou existe um medicamento que faz com que esse ateroma se desprenda? Existe isso? Não, não existe. Infelizmente... Ainda não inventaram isso. Não inventaram. A placa de ateroma, uma vez instalada, ela não sai mais. Nunca mais? Nunca mais. A não ser que você a remova cirurgicamente. Isso é possível, mas ela veio para ficar. Agora, você abolindo o hábito do tabagismo. Então, aquele mecanismo de formação, naquela velocidade, cessa. Com isso, você entra com os medicamentos que agem na circulação e você tem tempo de formar o que a gente chama de circulação colateral. Então, a grosso modo, né, para o público leigo entender o que é isso, imagine que é uma via, por exemplo, a via Dutra, uma carreta na frente, ela vai capotar e vai interromper o fluxo. Os carros vão começar a ficar parados ali, mas tem uma estradinha que sai por aqui, outra estradinha que sai por ali, vai desviando, vai desviando e acaba chegando. Então, isso é a circulação colateral. Nosso organismo não é bobo. Nosso organismo, ele percebe a evolução da doença e ele tenta compensar. Às vezes, ele não consegue compensar porque o cigarro, ele provoca essa doença em ritmo galopante. Então, não dá tempo de o organismo compensar. E, de repente, ele pode obstruir uma via colateral também. Sem dúvida. Ele vai, ele não é assim específico. Não é seletivo. Não, não. Ele vai obstruir todas as partes arteriais. Mas, se você abolir o hábito do tabagismo, controlar as comorbidades, hipertensão, diabetes, deslipidemia, que é o colesterol alto. Tomar as medicações. Aí você tem um arsenal grande de medicações que você pode dar para o paciente para que ele melhore. Mudança de hábito. Isso que você falou. Vamos começar a caminhar um pouco. Não precisa ser um grande atleta, mas caminhar 45, 60... É mais do que o suficiente. E, com isso, você consegue, assim, bons resultados. Na grande maioria dos casos. Quando você não tem um bom resultado, com o tratamento conservador, daí você parte para o tratamento invasivo. Que pode ser o tratamento cirúrgico convencional. Correto. Que é a abertura. Você vai até a artéria. Coloca uma artéria artificial. Ou mesmo coloca a veia safena no lugar. Ou você pode também fazer o tratamento pela via endovascular. Que é você entrar com catéter nessa artéria que está estreitada ou obstruída. Você acaba provocando uma dilatação nela e coloca, às vezes, um estente. Enfim, você tem meios de reverter isso. Mas é muito importante que fique claro que se o paciente não suspender... Ele vai entupir a veia nova que foi colocada lá. Vai entupir a artéria nova. A artéria nova. E acontece mesmo isso, né? Essas artérias artificiais, eu acho bastante interessantes. Eu mexo com prótese. É odontológica. Mas a substituição de algo natural por uma coisa não natural, antigamente não existia. Então, hoje você consegue, com uma artéria artificial, evitar que ele tenha que fazer a retirada de algum outro lugar de uma artéria lá. Isso é interessante, foi importante. Sem dúvida. É muito usado isso? É muito usado. As próteses arteriais, elas são feitas de alguns materiais. Politetrafluoretileno, dacron. E essas próteses têm um comportamento muito semelhante à artéria nativa, artéria do paciente. Correto. Não é igual, obviamente, a gente está muito longe de conseguir uma coisa que seja igual ao que Deus criou. Eu falo muito para o que Deus fez, eu falo muito para o meu paciente. Isso é isso. Isso é uma erupia, né? Mais parecida. Mas você consegue, assim, bons resultados com essas artérias artificiais, ou mesmo você tirando a veia safena da perna e colocando no lugar de uma artéria que seja compatível com a espessura da veia safena. É importante lembrar que a veia safena não vai conseguir substituir toda a artéria, porque você tem artérias, às vezes, que são muito calibrosas. Por exemplo, a horta tem 2 a 3 centímetros de diâmetro. Muito grande. Muito grande. É a maior, né, que a gente tem. É a maior. Então, aí você vai entrar realmente com uma artéria artificial, que dá um bom resultado. Ela precisa ser trocada ou não? Não, de jeito nenhum. Durante a vida inteira? É uma cirurgia pra durar pra sempre. Às vezes, ela acaba obstruindo, porque existe a progressão da doença. Correto. Então, o paciente arteriopata, ele tem uma predisposição a ter esse desenvolvimento dessa doença. Mas é um procedimento que dá um bom resultado. Entendi. Quem já fez uma safena? Já precisou tirar a veia safena pra fazer alguma cirurgia vascular? Pode fazer de novo? Pode, pode sim. Porque você não elimina ela inteira. Você tira um pedaço e sobra mais um pedaço. Na verdade, né, nós temos 4 safenas, né? Todo mundo acha que tem uma em cada perna. Uma em cada perna. São duas? São quatro safenas. Quatro em cada perna? Duas em cada perna. Tem a safena interna, que é a maior. É, duas em cada perna, desculpa. Tem a safena interna, que é a maior. E tem a safena parva, né, que é a safena externa, que é a menor. A gente tem, cada paciente aí tem seu quase 2 metros de veia. Tem um step grande. Tem um step grande, né? Então você pode sim, às vezes acontece isso. Você usa uma safena, depois é um tempo, por um motivo ou outro ela acaba ocluindo. A mamária também é uma outra... A mamária já é uma artéria mesmo. A safena é uma veia. Correto. A mamária já é uma artéria mesmo, que ela fica já no tórax mesmo e ela é usada... Também pode ser usada. Isso, mas isso é só pra coronária. Só pra revascularização miocárdica, né? Não serve pra outras partes. Cirurgias cardíacas. Cirurgias cardíacas. Correto. As cirurgias vasculares não se restringem, é lógico, a essa parte cardíaca, né? Tem todo... Na verdade existe uma separação, né? A cirurgia cardíaca é feita pelo cirurgião cardiovascular e a cirurgia vascular é feita por nós, né? Então o que é a cirurgia cardiovascular? É a cirurgia do coração, propriamente dito, das válvulas e das artérias, da artéria da horta que emerge imediatamente após o coração, aí é o cirurgião cardíaco que vai intervir. Correto. Fora daí, daí já é o cirurgião vascular, por exemplo, o carótido é o cirurgião vascular, a horta é o cirurgião vascular, a obstrução das artérias da pele é o cirurgião vascular. Perfeito. Doutor Sandro, eu vejo que a gente tem assunto pra continuar conversando aqui por horas, né? É um assunto extremamente interessante e extremamente relevante pra toda a população, porque a gente vê que gera-se muito, muita demanda pros hospitais, hospitais públicos, de doentes por conta disso, né? Pela parte não preventiva, né? Existe, na verdade, realmente uma legião de pacientes amputados, existem muitos pacientes amputados. A amputação é o final, né? Quando você não consegue fazer mais nada, aí esses pacientes acabam tendo que sofrer a ablação do mesmo. É uma coisa muito triste, mas por muitas vezes é o que salva o paciente da morte, né? Quando o paciente com uma gangrene, enfim. Isso que você falou é uma coisa muito certa, né? Se se investisse mais em acompanhamento ambulatorial, né? Em medicina preventiva do que a tratativa. Muito menos a curativa, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas isso é um pouco difícil de acontecer no mundo inteiro, né? Essa é uma missão que nós profissionais da área da saúde temos que assumir aí e começar a batalha. Já é muito, eu vejo que melhorou muito, né? Mas na verdade eu acho que isso é uma vontade muito mais política do que dos profissionais da área de saúde. Eu digo que nós temos que intervir, talvez politicamente. Talvez politicamente. Bom, mas a nossa parte clínica... Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos fazer a nossa parte, está certo. Doutor Sandro, eu agradeço imensamente. É de uma relevância enorme a sua participação aqui, não só para toda a população que nos assiste, mas para mim também, para todos nós que estamos aqui. Muito obrigado para o senhor despender, deixar o seu consultório, clínica, hospital, tomar um pouco do seu tempo, deixar ele vir aqui conversar com a gente. Foi um prazer, eu agradeço a oportunidade. E é sempre importante a gente conseguir passar um pouco dessa mensagem para a população. Eu acredito que pelo menos algumas pessoas vão deixar de fumar depois dessa conversa que nós tivemos. E olha que eu nem falei os problemas odontológicos. É, começar daí, né? Mas está certo. Doutor Sandro, muito obrigado pela presença. Muito agradeço. A todos vocês de casa, uma boa semana e estaremos de volta na próxima semana com mais um Saúde em Dia. Até mais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto